Léo Dias, de cara, Antônia Fontenelle, de cara, na FM o dia, de cara. Olha, é um luxo, é uma honra, né Ana? Ana Carolina aqui no de cara. Existe alguma dificuldade pra você participar do programa ao vivo? Não, né? Você curte, você responde muito rapidamente as perguntas. Eu gosto de me divertir, assim, como se eu estivesse em casa com meus amigos. Acho que quanto mais eu penso assim, mais eu me divirto e as pessoas se divertem também. E aqui tá uma maravilha, né? Todo mundo rindo pra caramba. Muito foda. As pessoas acham que tem uma impressão diferente de você quando nos conhecem. Ou eu tô errado? É verdade. Eu não sei porque, por conta do repertório, das músicas que eu canto, as pessoas acham que eu sou muito fechada, muito... Reservada eu sou, mas não sou nem um pouco fechada, não sou... Sou super aberta, assim, expansiva, sabe? Eu acho que isso... Em alguns momentos eu consigo mostrar um pouco esse lado, né? Como agora. Uma nova Ana Carolina. Uma nova mulher. Que venha essa nova mulher de dentro de mim. Ana, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Beijão. Perguntando se já comeu o mijo a Madonna? Comi. Adoro! Gente, ó... Passei horas maravilhosas aqui na FM o dia. Com o Léo Dias, com a Antônia e com o Dedé. Me diverti muito, morri de rir. Adorei, foi maravilhoso. E quero voltar. Um beijo pra todos os ouvintes da FM o dia. Até já.